Olha, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu vários tabletes de cocaína em picos no sul do Piauí. A droga foi encontrada dentro de um carro, um carro de passeio que estava sendo transportado em cima do caminhão, no caminhão reboque, né? O motorista da carreta que foi preso disse que estava vindo lá do sudeste do país com destino ao Piauí, ó. A carreta carregando um carro, só que o carro aqui, esse que está em cima aí, está lotado de cocaína. Aí o cara que quis enganar a polícia, rapaz, para enganar a polícia dá ruim, viu? Conta aí, Elieza. A PRF realizava uma fiscalização de rotina na BR-316. Em certo momento, um caminhão cegonha foi abordado transportando um veículo de passeio. Neste veículo foram encontradas, durante a abordagem, sete tabletes de pasta base e cloridrato de cocaína escondido nos pneus. Segundo a PRF, o condutor do caminhão afirmou que vinha da região sudeste do país com destino ao Piauí. O homem, juntamente com o veículo e todo o material apreendido, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Picos para adoção dos procedimentos cabíveis. Ele responderá agora pelo crime de tráfico de drogas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.